Pessoal, bom dia. Hoje é quinta-feira, dia 18. Estou chegando no apartamento. Estamos de mudança. Olha para vocês verem. Está quase pronto. O apartamento. Uma vista muito bonita. Essa é a serra. Essas montanhas, essa parte é o canto do forte. Olha que lindo o lugar. Esse lado é o mar. Uma vista muito bonita. Esse lado aqui. Ainda está meio bagunçado. Uma lavanderia. Uma cozinha. Mas é isso aí, pessoal. Estão mexendo ainda. Decorando. Quarto de visita. Não tem nada ainda. Aqui é o meu escritório. Um escritório pequeno. Para vocês verem. Ainda tem muita coisa para arrumar. De mudança. Esse aqui é um outro dormitório que ainda não está pronto. Eu mudo em... agora em... em junho. Lugar bonito, pessoal. Canto do forte. Essa é uma outra sacada. Que também avista... A serra. Esse outro lado aqui... É a subida que vai para São Paulo. Isso aí, pessoal. Ainda meio bagunçado. Deixa terminar. Montar os... Algumas coisas... Linha, miniatura que eu gosto. A vista é linda. Gosto muito dessa região aqui. Aqui é a Praia Grande. Vejo uma parte do... Da praia, do mar. No fundo, os navios. Uma vista privilegiada aqui. É isso aí. É isso aí, pessoal. Abraços a todos. Tchau.